Pessoal, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, gente. Por isso que é aquele editado, nunca diga nunca. Estou aqui hoje pra poder mostrar pra vocês os meus livros favoritos do momento. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like e se inscrevam no canal aqui embaixo também. Então agora, bora pro vídeo. Esse vídeo foi uma sugestão que vocês deram pra eu poder fazer, que eu coloquei lá no Instagram, uma caixinha de perguntas, pedindo sugestões de vídeos pra vocês. E aí vocês deixaram vários, então ao decorrer dos dias eu vou gravando todos esses vídeos pra vocês. E um deles foi pra eu gravar vídeos sobre livros, só que assim, se fosse até ano passado, eu não poderia fazer esse vídeo, né? Porque eu não ia ter lido nenhum livro. Mas agora, gente, agora eu sou leitora, tô lendo vários livros. E aí eu vou mostrar agora pra vocês, também vou contar um pouco da minha história com os livros. E, nossa, deu, parece que é uma história super emocionante, né? Mas eu vou contar pra vocês. Vamos lá começar a história, gente. E eu, era uma vez, eu... Eu sempre detestei os livros que a escola passava pra gente ler pra fazer provas, sabe? Essas coisas assim. Desculpa aí, professores. Mas eu nunca gostei, gente. Era aquele tipo de livro que eu lia e queria acabar. Tava na primeira página e eu já tava pensando na última. Tinha vezes que eu nem li o livro, né? Eu só via um resuminho, umas coisinhas assim. Até que, professora linda maravilhosa, passou um livro pra gente, esse ano, pra gente ler, pra fazer uma prova, que é este livro aqui. Maravilhoso. Assassinato de Roger Accord, da Agatha Christie. E esse livro, feito assim, ó. Pum! E aí, eu gostei muito desse livro, gente. Agatha Christie, perfeita. E foi aí que eu quis ler outros livros. Porque, assim, eu já falei isso pra vocês várias vezes, que eu gosto muito de filme, série, de mistério e suspense, essas coisas assim, isso daí. E esse livro é basicamente sobre isso. Ele é de mistério, suspense, assassinato, né? O próprio título já diz, né? Então, quando ela passou esse livro, eu já falei assim, vou gostar, hein? Porque tá assim, o assassinato. Meio sombrio, né, gente? Mas eu adoro quando eu tenho um detetive. E aí, eu gostei muito desse livro. E é basicamente, tipo, o Roger Accord, ele foi assassinato... Assassinato? Ele foi assassinado no escritório dele, de noite. Ele era, assim, muito rico na vila onde ele morava. E era uma vila bem pequenininha, assim, que ficava lá na Inglaterra. E aí, acontece o assassinato dele. E aí, todo mundo fica, tipo, como assim? Porque não tinha nenhum suspeito, sabe? Porque todo mundo gostava dele lá na vila. E ele foi o terceiro assassinato, porque já tinham acontecido outros dois antes. A irmã do Shepard, que é o narrador, ela fica, tipo, gente, o que é acontecendo? Eles aconteceram por acaso, esses assassinatos. Ela pensou que eles estivessem interligados. E aí, aparece o Hércules, o Arrô, o Herói... Não sei falar o nome dele, gente. E ele é o detetive da história. E ele e o Shepard vão descobrir quem é o assassino. Só que, assim, o final é muito... BOOM! Meu Deus, explodiu a minha cabeça. Porque, assim, era o que eu não estava imaginando. Eu suspeitei de todo mundo, menos do assassino. Que, tipo, gente, muito bom. Leiam, leiam, Agatha Christie, perfeita. E foi aí que eu me apaixonei pela Agatha Christie. E depois comecei a pesquisar ela no TikTok, no BookTok. E aí, eu sigo agora o Thiago, que ele é um TikTok que faz vários vídeos sobre a Agatha Christie. E aí, ele me deu vontade de comprar todos os livros dela. E aí, o que eu fiz? Comprei mais um, gente. Sim, eu queria comprar todos os livros dela. Mas tá faltando isso aqui, né, gente? Money. Porque livro é caro, né? E aí, eu comprei o Assassinato no Expresso do Oriente. Eu vou ler ele depois. Porque eu estou lendo um outro livro agora, no momento. Mas eu quero todos os livros dela. O próximo que eu vou comprar vai ser os Crimes ABC. Porque eu quero muito ler esse livro também. Ai, gente, eu quero ler todos. Mas aí, eu vou mostrando pra vocês nos stories. Porque eu sempre tô falando disso lá pra vocês. Então, se vocês não me seguem no Instagram, gente, me sigam lá do Instagram. Eu posto várias stories pra vocês. Contando de tudo, gente. E eu já tô muito ansiosa pra poder começar esse livro. Porque eu ouço falar, as pessoas falarem muito bem dele. E aí, depois, eu li este livro aqui. Que a minha mãe, ela comprou ele. É tipo livro de colecionador, sabe? Do Harry Potter. Ele é todo ilustrado, assim, por dentro. Eu já mostrei ele pra vocês nos stories. E também, eu mostrei um pouquinho dele num vídeo que eu fiz. Mostrando todas as minhas coisas que eu tenho do Harry Potter. Vai estar aqui em cima dos cards pra vocês. E esse livro, ele é muito legal. E eu li ele, justamente, porque ele é todo ilustrado, gente. Porque, assim, aqui em casa a gente tem todos os livros do Harry Potter, né? Só que eles são muito grandes. E aí, não tem nenhum desenho, gente. E aí, eu não li, né? Eu só li esse primeiro, que tem, assim, ilustrações maravilhosas e incríveis. E a gente só tem um, porque só não sou um. Mas quando eu lançar os outros, a gente vai comprar tão bem. E aí, eu leio os outros. Mas esse livro é muito lindo, gente. Sério. É da editora Roco. Depois, a minha amiga Lívia, maravilhosa. Beijo, Lívia. Tô com saudades. Ela comprou o livro Amor e Gelato. E aí, ela tava lendo. E aí, ela falou assim, Júlia, muito bom. Compre o livro. Aí, eu sei lá que vou gostar. Porque o livro é de romance. E aí, eu comprei. E eu amei, gente. Esse livro é muito bom. Muito bom, gente. Sério, muito bom esse livro. Ele é incrível. Recomendo muito pra vocês. Basicamente, a Lina, que é a personagem principal, ela vai morar com o pai dela na Itália. Depois que a mãe dela morre, porque ela tinha câncer. E aí, ela vai pra Itália, assim, um bum do nada. E uma observação. Ela não conhecia o pai dela. Porque o pai dela morava na Itália, né? E ela morava nos Estados Unidos. E é incrível contar as aventuras dela lá na Itália. E é muito bom. E agora, eu quero ir pra Itália, gente. Meu sonho é ir pra Itália agora, depois de ler esse livro. E tomar os gelatos lá na Itália. Gente, muito bom. Sério. Aí, o que eu fiz? Comprei os outros dois. Porque é tipo uma trilogia, só que não é muito uma continuação. Porque falando de outros personagens. E aí, eu tô lendo agora esse aqui. Amor e sorte. Então, já passei da metade, já. É a história sobre a Ed, que é a melhor amiga da Lina. Então, isso tem tipo uma conexão. Porque esse livro se passa praticamente no mesmo momento, só que em lugares diferentes. E é muito bom, gente. Adoro. E eu já comprei o próximo também. Inclusive, eu mostrei pra vocês quando eu comprei esse livro. Foi num vlog que eu fiz quando eu fui no shopping com a minha mãe. Até que esse é uma descarta pra vocês também. E aí, eu comprei o outro. Que é o Amor e azeitunas. Que eu não sei do que ele fala. Eu não li a sinopse, gente. Não li ainda. Mas eu comprei esse livro e eu vou ler depois. Porque vai que tem algum spoiler, né? Muito bom, gente. E é muito lindo, sério. Recomendo super pra vocês. Amei. Eu não tinha que comprar aqueles outros dois ainda. Acho que tá um pouco confuso isso, mas é isso, gente. Depois que eu li esse, eu li esse. E esse livro aqui é mais um de suspense, de mistério. E é muito bom. Um de nós está mentindo. Ele é assim. Cinco adolescentes vão pra detenção na escola. O Simon. O Nate. O Cooper. A Eddie. E a Brownie. Brownie. Eu não sei o nome dela, gente. Muito difícil o nome dela. E aí, eles vão pra detenção. Só que um deles morre. Que é o Simon. Então, os outros quatro são suspeitos de assassinato. E é muito bom esse livro. Porque tem uma reviravolta muito boa. E conta um pouco da vida dos quatro adolescentes. Eu adorei muito esse livro, gente. Recomendo pra vocês também. E ele também tem tipo uma continuação, que é um de nós é o próximo, que eu quero comprar também. Mas é basicamente... Eu não sei muito bem o que ele fala. Mas é tipo uma continuação, assim. Uma pessoa cria tipo um site, aí ele faz um jogo de verdade ou desafio com algumas pessoas também da escola. Parece ser muito legal também, gente. Então, eu já vou comprar ele depois também. E aí, passou o Dia das Crianças. E a minha mãe me deu este livro aqui, de Dia das Crianças. Amor e Mancata. Nunca imaginei na minha vida comprar livro pra Júlia de Dia das Crianças. Nem. Fiquei super, hiper, mega feliz. Opa, é disso vira contra o feiticeiro. Eu também, gente. Nunca me imaginaria, né? Pedir um livro de Dia das Crianças. Mas enfim, gente. E quem me recomendou ele foi a Lari. Lari é um mega. Beijo, Lari. E é de romance também, gente. Parece ser muito bom. Ela falou pra mim que gostou bastante. E eu quero... Eu quero ler também. Eu vou ler depois. Ai, gente. É isso. A minha mãe falou também que ia ler este livro aqui. Mas ela tá lendo outro livro agora. Ela tá lendo a série Acotar. Que é A Corte de Espinhos e Rosos. Esse aqui é o 1. E a minha mãe, ela tá lendo o 2. A minha mãe adora fantasia. Então esse livro é de fantasia. Tem, mas eu vou ler alguns... Féricos? Féricos. Féricos e humanos e fadas. É uma coisa assim, gente. Bem fantasia. Porque a minha mãe adora vampiro, lobisomem. Essas coisas assim, não é, mãe? Tem, gente. Essa coisa eu não gosto. Não curto muito fantasia, sabe? Só Harry Potter. A Júlia gosta muito de assassinato. Eu já não curto muito. Nossa, é macabro isso, né? Eu adoro assassinato. Nossa, muito lindo. Mas é que eu gosto de coisa que tem detetive. Eles têm que descobrir as coisas. Essas coisas assim, eu acho muito legal. Mas aí, a minha meta pro próximo ano, né? Que esse aqui já está acabando. É ler mais livros e todos da Agatha Christie, gente. Sério, eu fiquei apaixonada na Agatha Christie. Só que eu quero a outra edição. Porque, gente, tem essa edição aqui. Que ela é toda colorida, assim, de capadura. Achei chique. Só que tem uma outra. Que as capas são muito lindas. Tem uns desenhos, assim, na capa. Que eu fico, meu Deus, muito lindo também. Então, eu acho que eu vou comprar aquela outra edição, gente. Porque se eu ficar comprando umas blusas, fica meio embaralhado, né? Ficará algo bonitinho, assim. Só que eu preciso ver depois, onde é que eu vou colocar isso. Porque se vocês verem o vídeo que eu arrumei isso aqui. Se vocês não viram, vai dar 15 anos cards. Vocês sabem que não sobrou espaço nenhum, praticamente, né? Aí, a gente não vê o que a gente faz. Mas, por enquanto, é isso, gente. E o Harry ficou o tempo todinho aqui na cama, dormindo, né, Harry? Que soninho gostoso. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vim aqui trazer esse vídeo pra vocês pra falar um pouco sobre os livros, né? Um vídeo que eu nunca me imaginaria fazendo. Estou aqui fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Porque isso foi sugestão de vocês. Se inscrevam no canal aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir o vídeo também. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Ah, gente. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já leram algum desses livros. Ou se vocês têm recomendações pra eu ler mais livros. Deixa tudo aqui embaixo nos comentários. Se a gente não tiver, deixa lá no meu Instagram, gente. Na minha última postagem. Aí, comenta lá. Julia, eu já li tal livro. Julia, leia tal livro. É muito bom. E aí, eu vou dar uma olhada lá nos comentários de vocês. Porque eu estou aceitando várias recomendações. Tchau. Tchau. Tchau.